Ele é de Ponta Grossa Ele é de Ponta Grossa O que ela tem, ela dá O que ela tem, ela dá para todo mundo O que ela tem, ela dá para toda a gente O que ela tem, ela dá para todo mundo O que ela tem, ela dá para toda a gente Ele é de Ponta Grossa Ela é de Posto Fundo O nome dela é Marosca E o dele se diz mundo Ele vive a perder tempo Ela não perde um segundo Ele nega até esmola Ela dá para todo mundo O que ela tem, ela dá para todo mundo O que ela tem, ela dá para toda a gente O que ela tem, ela dá para todo mundo O que ela tem, ela dá para toda a gente Ela deixou o marido e vive da raspadinha Ele nunca trabalhou Perdeu a mulher que tinha Ele só vive parado Ela para lá e para cá Ele quer dar e não tem O que ela tem, ela dá O que ela tem, ela dá para todo mundo O que ela tem, ela dá para toda a gente O que ela tem, ela dá para toda a gente O que ela tem, ela dá para toda a gente O que ela tem, ela dá para toda a gente Obrigado.